Eu sou o teu amor Você não sabe como é grande esta vontade de te amar Eu sou o teu amor, não é só você querer Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Te dou meu coração, o que você sonhar Você não sabe como é grande esta vontade de te amar Você tem o perfume da manhã, que eu fico doidinho pra cheirar A sua boca é uma romã, que eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém Eu sou o teu amor, é só você querer Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Te dou meu coração, o que você sonhar Você não sabe como é grande esta vontade de te amar Eu sou o teu amor, é só você querer Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Te dou meu coração, o que você sonhar Você não sabe como é grande esta vontade de te amar Você tem o perfume da manhã, que eu fico doidinho pra cheirar A sua boca é uma romã, que eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém Você tem o perfume da manhã, que eu fico doidinho pra cheirar A sua boca é uma romã, que eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém